Eu sou João da Vila Nova, né? Moro há muitos anos nessa região, ali da área Itaquibacanga. E uma amizade muito grande que eu tinha com meu pai, Mestre Bita de Barão, que hoje continuo com essa amizade com Janaína, sua filha, que assumiu essa casa. E está de parabéns pela essa abertura linda que ela está fazendo nesse momento. Uma pessoa de muita garra, de muita coragem, continuando um trabalho deixado pelo pai. E com certeza, ela vai levar esse trabalho com muita dedicação, com muito carinho, com muito respeito, até quando Deus permitir. E para mim é uma grande honra fazer parte dessa casa. Mestre Barão de Guaré, da família Guaré, e de Princesa Isaurina. Que encontrei esse amigo, pai, irmão, como ele dizia, que hoje está ao lado do pai maior. Mas com certeza, ele deve estar radiante com essa linda festa que Janaína está fazendo em homenagem aos orixás. Obrigado. 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 Obrigado.